Gente, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Só aqui no Piauí, no ano de 2024, ou seja, neste ano, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 70 denúncias relacionadas ao assédio moral no ambiente de trabalho. No Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral, o Ministério Público do Trabalho revelou que somente em 2024 foram registrados 78 casos no Piauí. O número já é maior que todo registrado em 2022. O Procurador do Trabalho, Igor Oliveira, explica para a gente o que caracteriza um caso de assédio moral. Pode ser citado como exemplo de assédio moral a cobrança exacerbada por metas inatingíveis, inalcançáveis, que ninguém consegue cumprir, gerando, portanto, naquela vítima, naquele trabalhador, um sentimento de impotência que não consegue atingir aqueles objetivos fixados pelo empregador. Outras hipóteses de assédio moral que podem ser citadas, por exemplo, são xingamentos, utilização de palavras de baixo calão, fazendo com que aquele trabalhador se sinta realmente desprestigiado ali no âmbito daquela empresa e humilhado, tendo a sua dignidade humana violada, vilipendiada. Então, esses são exemplos de assédio moral que a população deve ficar vigilante, sobretudo a população trabalhadora, para que, uma vez identificado esse tipo de ato por parte do empregador, promova denúncias e provoque a atuação do Ministério Público do Trabalho. O que pode ser feito pelo meio digital, utilizando os nossos canais informatizados, a exemplo do nosso site, a página www.mpt.mp.br, lá tem um espaço específico para a formulação de denúncias, ou dirigentes presencialmente a alguma das unidades do Ministério Público do Trabalho no estado do Piauí. Essas são as informações. Emmanuel Pereira, para a TV Antena 10. Só neste ano, 70 denúncias, fico pensando naqueles casos que não são notificados, ou seja, que não chegam até as autoridades. Mês amarelo, exatamente no mês também que se comemora o Dia do Trabalhador, então são temas que são relevantes e a gente precisa abordar, claro, até mesmo para incentivar e para encorajar as pessoas que, porventura, se encontram nessa situação, que é desconfortável, que é criminosa também, para que elas busquem o devido apoio e também busquem a justiça.